A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Gaiarabumbeira, tindarabumbeira, vaiarabumbeira, te canto undem na lua. Gaiarabumbeira, tindarabumbeira, vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez guiar, que eu abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque no Brasil, que peço e dois molas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê que sacola, tindarabumbeira, tindarabumbeira, vaiarabumbeira, tindarabumbeira, 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 vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando todos os cantos e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta, o tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu, abra um parênteses, não esqueça, que independente disso, eu não faço, de um malandro, de um moleque no Brasil, que peço e dois molas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê que a sacola, vaiarabumbeira, tindarabumbeira, 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 tindarabum E aí